Pois é, estamos encerrando a nossa série Buenos Aires com este sexto episódio Uma viagem em que mostramos muitos quadrinhos europeus que são vendidos em livrarias da cidade Além de termos dado várias dicas sobre outros aspectos da metrópole argentina Na verdade, tudo isso começou em 2022, na primeira parte desta saga Na qual exibimos, por exemplo, a estátua de Mafalda, criação de Kino, que fica no bairro de San Telmo Lá, a famosa menina do quadrinho argentino que questiona o mundo está acompanhada por seus dois amigos Manolito e Susanita Mas vamos agora ao episódio 6 de Buenos Aires Se você quer conhecer Buenos Aires de uma forma mais prática Pode fazer um city tour com ônibus da empresa Grey Line Que faz 24 paradas em pontos turísticos da cidade O estádio do clube Boca Juniors, conhecido como La Bombonera, é chamado popularmente dessa forma Devido ao formato retangular parecido com o de uma caixa de bombons Ele fica localizado no bairro La Boca e foi inaugurado em 1940 El Caminito é uma rua localizada também no bairro La Boca E é considerada um museu a céu aberto Devido aos cortiços típicos de zinco e as suas paredes coloridas Que se estendem ao longo de quase 150 metros Em 1959, o lugar foi batizado de Caminito Em homenagem ao famoso tango Caminito Composto por Juan de Dios Filiberto e Gabino Coria Penhalosa Em suas mediações, você também pode visitar a Fundação Proa Uma instituição dedicada à arte contemporânea Além de exposições temporárias ao longo do ano Promove cursos, seminários, concertos e conferências Esta fundação conta com uma livraria especializada em arte contemporânea E editoras independentes Odeis é o nosso queridinho Tem um ambiente agradável e serve comidas leves Apesar do lugar ser pequeno, os pratos são cheios de sabores e cores Dividimos esse wrap aí que você está vendo no cardápio Beleza galera, hoje estou aqui em uma livraria muito interessante Porque é a única que é especializada só em comics argentinos Quadrinhos argentinos Mas tem alguma coisa de europeus, a gente vai mostrar E antes, o senhor Marcelo Marcelo vai explicar para você aqui Como é que é o lance dessa livraria super legal aqui Especializada em quadrinhos argentinos Bom, isso é fábrica de historietas É a única livraria em Buenos Aires e, por tanto, em Argentina Que está especializada em historieta argentina Ou seja, a diferença de todas as livrarias que se podem encontrar Que hoje o que se impuso mundialmente é o manga e os super-héroes Então, você entra em uma livraria e tem uma parede de manga Acá, a proporção é inversa Casi tudo o que você vê é historieta argentina Bom, nós estamos em Buenos Aires Na calle Ayacucho Sobre Rivadavia Rivadavia é uma das principais avenidas da cidade de Buenos Aires E estamos a uma quadra do Congresso E não é que a gente acabou achando um quadrinho Uma graphic novel, um volume único Que saiu no Brasil pela Comic Zone em 2023 De Lautaro Fischmann e Pablo Franco É o livro ganador do concurso latino-americano de historieta Organizado por Comic Zone, por Isla Latina de França E por Locorrabia e Historioteca em Argentina O prêmio da publicação em os três países Náufrago Morris narra a história verídica de Isaac Morris Um dos tripulantes do Wagner Fragata da Marinha Real Britânica Que naufragou na costa da Patagônia em 1740 Um pouquinho de europeu que a gente acha aqui Tem, por exemplo Olha aqui Pequeno Vampiro do Johannes Farr Isto aqui é fantástico O Johannes Farr que é o desenhista do Gato do Rabino E isso aqui é maravilhoso Eu tenho a impressão que tem no Brasil também Muito legal, cara Muito legal, muito legal Essa daqui é da Oceano Travessia Ó, Tituf Olha aí, interessante Quer dizer, mesmo sendo uma livraria especializada em argentinos Você vai achar Snowgood Você vai achar Luke Luke Você vai achar Asterix Então é realmente muito interessante Tem mais, ó Pois é E na fábrica de historietas A gente achou esta edição maravilhosa De Lonely's Lonely Delirious Da editora EDT de 2013 No Brasil saiu também Na verdade, as partes 1 e 2 de Delirious E outras histórias Foram publicadas pela editora Pipoca e Nanquim Vamos relembrar como foi esta sensacional edição Lonely's Lonely é um marco do quadrinho de ficção científica francês Que surgiu na mesma época em que nascia o surfista prateado Foi em 1966 Quando o personagem fez sua primeira aparição em Le Misterre des Abime A HQ traz as seis viagens Delirious, Gayle, Delirious 2 e Caos Em 340 páginas impressas em papel especial De um volume absurdamente luxuoso com capa dura em tinta metalizada Gente, que isso? Meu Deus do céu Detalhe em Delirious e Delirious 2 Drouillet teve a colaboração de Jacques Loeb Roteirista de O Perfura Neve Vindos do Desconhecido OVNIs, Dimensão Nova E do dossiê dos discos voadores Enquanto Jean-Paul Fernandès Foi o responsável pelas cores em Delirious 2 e Caos Aliás, o colorista Jean-Paul Fernandès Faz alguns comentários no final da edição E por falar em testemunhos O que dizer, né? De uma HQ que tem prefácio de René Goscinny Roteirista de Asterix e Luke Luke E pós-fácio de Jean-Pierre Dioné E não acabou não, hein? Na contracapa tem ainda elogios do próprio Goscinny De Hergé, o pai de Tintin E de Enki Bilal Da trilogia Nicopole Surreal Olha, prepare-se pra ver Nas últimas páginas também Alguns desenhos de estudos preliminares e extras Feitos a lápis e a caneta por Drouillet E o que chama atenção, né? No trabalho dele, do Drouillet É essa arte fantástica, né? Que ele tem Complexa Obcecada pelos detalhes Psicodélica Lissérgica E, né? Com uma diagramação de páginas Bem diferentes do habitual E que, de certa forma Foi vanguardista pra época Criando uma forma de narrativa nada comum E oferecendo também Uma maneira diferente de ler quadrinhos O Drouillet simplesmente brincava Com os balões mudando o seu formato E também a sua posição Em Lone's Lone Tudo começa no ano 804 da Nova Era Quando os humanos resolvem expandir seu poder pelo universo Lone's Lone Um explorador solitário interestelar Tá em seu foguete Aparentemente, né? Voltando de uma viagem de meses Quando perde o controle do veículo espacial Que é atingido por uma força misteriosa Ele é retirado à força da nave E levado em um trono de pedra Até uma cidade Onde é recebido por sacerdotes malditos Com máscaras de ferro E esses seres querem usar o Lone's Lone Pra ressuscitar um deus maligno O deus negro Que eles querem usar pra escravizar o universo Mas apenas uma palavra poderá mudar tudo E Lone's Lone se transforma num terráqueo cobiçado Dono de poderes místicos Chega, chega, não conta mais nada Prepare-se pra uma saga cósmica Com dragões e alienígenas Entre outras figuras bizarras Em mundos super estranhos Tudo foi criado ao longo de décadas Por Drouillet Que é um visionário, né? Essas aqui são Essas aqui são as argentinas A gente tá mostrando aqui pra vocês São exatamente as argentinas Uruguaias E também alguma... Uruguaias Olha aqui A gente tá aqui, olha Com o quadrinho uruguaio E por acaso O guionista O roteirista tá aqui Que é ele, gente Atenção Olha só O Silvio Galizzi Que é o autor desse quadrinho Está aqui com a gente Blat Tepes Bueno, meu nome é Silvio Galizzi Sou guionista de Uruguai Tengo um personagem Se chama Blat Tepes Que lhe mostrou Mas eu tenho escrito Algumas novelas históricas Sobre a guerra do Paraguai Sobre a ditadura no Uruguai E é uma alegria ver Amigos brasileiros Que vêm por o tema De as historietas Que nos gostam Todos os quadrinhos Como é que vocês E vamos, aqui Encontrarnos aqui em Buenos Aires Está muito bom E esta libreria Se especializa justamente Em promover produtos argentinos E uruguaios também Vengo aqui porque Marcelo é um amigo E está, a passo bem Buscando historietas A través de um festival Que se chama Montevideo Comics Que organizamos Em Montevideo justamente Conocí Estou com a alegria De conhecer autores Que eu seguia Desde hace muitos anos Como são Pellejero, Miguel Ancho Prado E alguns mais Nos fizemos amigos Bastante amigos Em seu momento Uma ilustração para o livro Um diseño Este é de Miguel Ancho Prado Blat Tepes Miguel Ancho Prado E neste Há dois anos Depois Rui em Pechejero E me hizo este Felicitaciones Muchas gracias Saindo da fábrica De historietas Bem perto dali Fomos direto Para a Estranho Mundo Que vende quadrinhos Novos e usados Entre outras coisas Olha aqui o 13 Carlos Jimenez Druna Tardy Aqui Jeremiah Hermann Jeremiah é uma série belga Em quadrinhos Idealizada por Hermann O mesmo desenhista De Bernard Prince Sob roteiro de Greg Curiosamente surgiu em 1979 Na revista alemã Zack Depois foi parar Nas páginas Na metal Hurlán E Espirro É uma HQ Que se passa nos Estados Unidos Onde guerras raciais Resultaram Num mundo Pós-apocalíptico Com contornos De uma espécie De faroeste De um futuro próximo Jeremiah E seu irmão Curdy Viajam pelo país Em busca de trabalho E se metendo Em vários tipos De situações Tentando achar Seu lugar Nesse universo caótico Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito obrigado Obrigado Nos amigos E muitos mais A menina do negócio Então A menina do negócio Por causa da sua Que sou a causa do PH Não era o começo Por aqui Por isso Da menina de pescaria Para aqui Ao lado do meu amigo Corto Maltese Talvez seja o meu Personagem de bebê Favorito Obrigado pelas dicas Estou aqui na livraria Por conta do seu canal Muitas graças Ou um bom e velho português Obrigado Olá pessoal Eu sou o Marcelo Fontana Editor da Trim Fantasma Quem aqui Segue Eurocômics Já ouviu falar da gente Porque a gente publica Algumas obras europeias Inclusive o Corto Maltese Mas No nosso catálogo A gente tem também Algumas obras argentinas A gente tem o Full Moon A gente tem o Ninguém A gente tem autores Como Eduardo Risso Alberto Brecha Henrique Brecha E vários outros Mas Vou te dizer uma coisa Passando aqui No canal Eurocômics Esses vídeos do PH Lá na Argentina Me fez dar uma vantagem Danada de viajar Viu Tem mais de 10 anos Que eu não vou lá Na terra dos irmãos Mas Já estou programando Pegar um avião aí E partir para lá Graças ao PH Que me fez bater Essa vontade forte Um abraço PH Que a gente se vê Em Buenos Aires Comendo aquela parrila I wish a new love I wish a new love